Vamos lá, Prefeita Ivana, vamos lá, o que que essa prefeita trouxe de novidade aí, tá trazendo novidade pra gente, vamos conferir. É isso aí, Fabiana, um programa diferente, um programa gostoso, tô eu e o João aqui, ó. Hoje a gente veio mostrar a situação dessa estrada pra vocês, a vicinal João dos Santos. Tá muito precário, provocando acidentes, estragando caminhões, e hoje é dia de agradecer. Por quê? Porque a gente conseguiu com o nosso governador Dória, com o vice-governador Rodrigo, o doutor Rubens nos deu todo o apoio, ajudou bastante pra essa conquista, lembrar que também foi uma emenda do Fernando Cury. Gente, logo, logo, semana que vem ou na próxima, está começando o recap dessa vicinal. Olha aqui, ali é o Paturiz, essa estrada vai começar aqui desse trevo, vai até a usina São José. São 24 quilômetros, um montante de 15 milhões. Então, gente, a gente tem que comemorar, a gente tem que agradecer. Eu e o João, nós estamos nesse momento de colher os frutos de um ano de muito trabalho, né, João? E de muitas conquistas. Foram tantas coisas e a gente não vai parar por aqui. Esse programa de hoje, a gente vai continuar mostrando coisas bacanas que vêm pra vocês. Pederneiras merece, a gente quer uma cidade com qualidade de vida, a gente quer uma cidade cada vez melhor, cada vez mais bonita e de mais oportunidade. Então, semana que vem, começa essa estrada, 15 milhões do governo do estado. Obrigada a todos vocês e vamos embora que tem mais, porque a gente não para. Nós estamos aqui, nós dois, trabalhando por você. Vamos ver mais coisas, gente. Queridos amigos de Pederneiras, olha, Fabiana, a gente falou que ia mostrar bastante coisa legal. Nós estamos aqui hoje, também mostrando essa estrada. É a vicinal Antônio Florencio Pereira, que sai da estrada de Santelmo e chega no distrito de Santelmo. Santelmo, que é um distrito tão querido pra gente, pra todos nós. Então, nós estamos aqui também pra agradecer ao nosso governador Dória, ao vice-governador Rodrigo, ao doutor Rubens, que fez todo esse trabalho, e ao Vinícius Camarinha, que fez essa emenda. São nove quilômetros até dentro ali do distrito de Santelmo. Essa obra são mais cinco milhões. Então, olha quanta coisa boa a gente conquistou pra Pederneiras. Olha quanta coisa boa eu e o João estamos trazendo pra vocês, que merecem o nosso respeito, que merecem uma cidade cada vez melhor, com mais qualidade de vida. pra vocês de Santelmo, que tem todo o nosso respeito e nosso carinho. Logo, logo já estamos começando essa vicinal. Nós estamos aqui sempre trabalhando muito e agora colhendo os frutos do que a gente buscou. Estamos sempre trabalhando por você. Obrigado. 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 Obrigado.